Disputa semifinal, disputa final da segunda etapa do Circuito Rancho Primavera temporada de 2021. Nós somos o Circuito Rancho Primavera e nós vamos começar a partir de agora. Rafael Ribeiro é o líder da competição, Nathanael Biribil é o segundo, Kenny Roger é o terceiro e Felipe Furlão é o quarto. O quinto, Vitor Manuel Dias, Diego Sandro e Bruno Roberto, Adriano Ramos e Fábio Eleutério tem uma parada a cada um. E o Afonso Júnior Quintino está lá embaixo. Todos ainda têm chance de chegar na grande disputa final. E nós já vamos direto para o nosso brete, porque vem o campeão do CRP no ano de 2013. O Buiu, ele tem uma parada de 86 pontos. Quero ver a diferença dele para o líder, Xucar. Está ali, 90 pontos distante do líder, Toro Thor, que tem uma imponência muito grande, Rodrigo. O Toro Thor dentro do campeonato tem 29 saídas, apenas 9 paradas. Tem as características de dar dois pulos, torcendo o lombo logo na saída e entrar girando para a direita. Quando entra girando, ele agacha um pouco a traseira para pegar a impulsão. Um movimento bem complicado para os competidores, principalmente para competidores canhotos, que é o caso do Buiu. O Rafael Dias já disse, ele vai destacando para trás, vai jogando o corpo espadão, que a gente fala. Porque, olha o chifre da máquina, tem medo de tomar uma puxada ali para frente. Olha como é que ele deixa o corpo lá atrás, buscando posicionamento. O Toro demorou um pouquinho para rodar hoje, quando entrou rodando. Vem na contramão do Buiu, num pulo forte, ele afasta da corda. Eu garrei, eu garrei. Ele põe aqui, eu garrei. Agora é hora, Natan é o Henrique Biribili. Ele é, ele vem, ele vem no Toro Xavante. Toro da Eniabuz, valendo para você a disputa semifinal. Esse cabloco aí tem uma garra muito grande, uma determinação muito grande. Natan é o Henrique Biribili. Portão é da OK, criou tudo para o seu churrasco. Toro é Xavante. Vai trabalhando o Biribili, vai na macarrada do boi. Pulou no alvo, explodido. Ai, 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 pneu, vai tudo embora. Agora, Toro Xavante, Xavante da Eniabuz, uma máquina de pulo. Com 7.12, o Biribili não suportou o Toro Xavante. Toro não foi bem hoje. Toro alinhou, né, com pulos para frente, né, não executou um dos principais quesitos, avaliado pelos juízes, que é o giro. Mas o Biribili não conseguiu os 8 segundos. O Toro pulando alto, pulando para cima. Ele estava posicionado mais no pulo, quando o Toro entrou rodando na esquerda. Entrou com a cabeça baixa, anca alta. 7.12. Ele desce antes do tempo, porém, ainda está na segunda posição e pode garantir vaga na final. Valeu, Biribili. É hora de buscar a vitória, é hora de buscar os 8 segundos. Ele é Bruno Roberto Silva. Restinga mandou ele, o Toro é xerife, Toro da Eniabuz. Portão é da Arena Cautres Chaporã. Valendo para ele a disputa semifinal. Tem o campeão de Guachupé, o campeão de Chapadão do Sul, abateado o estado do Paraná. Bruno Roberto, estreante no circuito Rancho Primavera. A responsabilidade para você agora aumenta. Tem que buscar os 8 segundos de tudo jeito. Para você que é membro, está aí acompanhando o nosso muito obrigado por acompanhar, por prestigiar o circuito Rancho Primavera. Começou a disputa. Bruno Roberto na boca do preto e veio na mão dele. Força na munheca, força do joelho, alinhou. Veio na conta, agora sai fora daí. Ele está focado no boi, quer buscar o título. Toro vence os 8 segundos a bordo do Toro, xerife da Eniabuz. A disputa semifinal é o momento da decisão. Momento onde os cowboys não podem dar brecha. Quem tiver com pontuação baixa precisa buscar os 8 segundos. Precisa parar nos Toros. E a categoria do Bruno, sabe montar. Está com fome de boi. Já vai esporeando quando o Toro entra rodando na direita. Toro que pula para os dois lados. Isso aí dificulta o trabalho de qualquer cowboy, de qualquer competidor. No finalzinho, depois do toque da corneta, o louco consciente do Toro vai ser avaliado. Vai chegar entre os cinco primeiros, tenho certeza disso até o momento. Parabéns, Bruno! Assume a segunda posição na classificação geral da competição. 87,75 pontos. O Kenny está na quarta posição. 1,5 ponto atrás da liderança. É parar e assumir a ponta, Rodrigo. O Kenny vem muito confiante novamente, atravessando um bom momento nesse retorno ao circuito Rancho Primavera. Vem com 100% de aproveitamento. Embaixo dele, um excelente Toro. Gira para a esquerda a maioria das vezes e firma na roda. Só que ontem com o Afonso, perto dos 8 segundos, ele inverteu o sentido de rotação e acabou derrotando o Goiano. Tenho certeza que o Kenny estará atento com esses movimentos. Para cima, lobisomem! A temporada 2021 e ele está de volta, Kenny Roger! Abriu a porteira para o Kenny Roger! Toro Thanos do Tico de Herculândia na mão dele! Estacando para trás, jogando o braço, inverteu! Secessão, não sai por ali! O homem está focado no boi! Vence os 8 segundos no Toro Thanos! Nós estamos na cidade de Assis, no estado de São Paulo. A última vez que o Kenny montou aqui na nossa cidade foi na Ficar, realizada no ano de 2019. E naquela oportunidade, ele saiu daqui montado num automóvel zero quilômetro. Está com fome de boi! Quer levar mais uma vez o título de 10 milhão aqui dentro da cidade de São José? Para os 8 segundos, joga a responsabilidade para os demais competidores. Ele vai assumir a ponta da competição, boa, Kenny Roger! Avaliação de Rafael Silva Moura, 87,5 pontos. Toro invicto dentro do campeonato, já derrotou o Sandro Batista, Júlio César Rodrigues, derrotou o conhecido Chapecó na primeira noite da segunda etapa do CRP. Toro complicadíssimo, mas o Diego Sandro é um dos grandes nomes de Pompeia e tem capacidade para quebrar o tabu desse Toro. Para cima, Dieguinho! Ele é Diego Sandro e Pompeia mandou! Ele vem no portão ali da Cerveja Burguesa, o Toro é Rio Negro, o Toro da Eniamus! Está numa máquina, Diego Sandro! É a disputa semifinal! Não pode descer, não foi de segundo de jeito nenhum! Já começou o pé, a disputa! Junta ação, Diego Sandro e do Rio Negro, infelizmente não deu! Esse Toro é complicado, esse Toro tem um pequenino índice de paradas, mesmo rodando na direita, na mão do Diego. O Diego é destro, o Diego é muito bom em Toro na direita, mas esse Toro é difícil demais. Quando o Toro deu a primeira rodada, ele afastou da corda. E aí, para montar em Toro, se você descola da corda, realmente é difícil, realmente é complicado. Ele não consegue os oito segundos, infelizmente. Diz adeus à competição, só na próxima etapa, Diego! Deu Toro Rio Negro, Toro da Companhia do Nestor Abreu lá de Pompeia. O Fabinho está em nono, hoje vai se apresentar no carro forte. Toro bom, Toro de show, Toro que é firme na roda. Se parar, pode garantir vaga na final, Rodrigo. Ontem o Fabinho acabou caindo, ele sabe que tinha capacidade de parar no Toro. É o dia de dar a volta por cima. Para cima, Fabinho! Fabinho é Fabinho, ele é o Terno da Silva, ministro da Maldô. Ele vem a mordo do Toro, o carro forte contra ele e a Bus. Daí o campeão de quintal, acertar hoje o campeão do CERN para 2014. Portão, o Gabriel já começou para a segunda semifinal. O Toro ganhou rodando na roda, ele é a companhia da cabeça do Loi. Não deixa o barato da roda, o CERN para o CERN para o CERN para o CERN. E aí o Fabinho aproveitou o carro forte. Rodrigo, tem hora que eu fico meio na dúvida se ele está esporeando ou se ele está acudindo. Eu acho que ele entrou para esporear, mas no finalzinho ele teve que acudir. Porque quando ele abre a perna, ele se atreve. Ele abriu para esporear, realmente sentiu confiança. Mas aí quase que ele foi caindo para dentro. Foi caindo, segurando, segurando, segurando no finalzinho. Conseguiu os oito segundos, fez uma boa passada. Tem uma boa nota para eu ver a nota e a avaliação do Mr. Rafael da Silva Moura. Olha lá para onde ele vai. 87,5 pontos e ele pula para a quinta divisão. Boa fonte, meu. No brete, estreante no CRP, Felipe Furlan. Esse Toro que ele vai se apresentar. Hoje pertence à companhia do Tico de Herculândia. Toro golpista pertencia ao plantel do Paulo Emílio. Um dos melhores touros do Brasil que derrotou o Nilton Batista na primeira noite, Rodrigo. Esse Toro com o Nilton Batista entrou girando para a esquerda. Com quatro segundos, verteu o sentido de rotação, crescendo à frente. Acabou derrotando o Niltinho. É hora de ir para cima, Felipinho. É hora de mostrar porque hoje você faz parte do time dos Trovões Azuis. Para cima do golpista. Felipe Furlan está no jeito ali. Sabe se o Limeira mandou ele. Amor do do Toro golpista. É, Felip. É, Felip. Começou para ele, Felipe Furlan. Amor do Toro golpista. Amor do do Toro golpista. Toro golpista. É, se não deu para Felipe Furlan. 4.42, eu vejo no cronômetro do professor Igor da Costa. Toro que sai para a direita. Olha que voltada seca que esse Toro deu. Felipinho Canhoteiro suportou a primeira rodada, mas na segunda. Bota de novo para mim lá. Olha no replay. Olha que bom Toro. Olha que Toro de show e já sai pulando lá de dentro da casinha. É o cavalo de pau. Rapa com a barbela no chão. Gira na direita. Gira na contramão do cowboy de Salles de Oliveira. Tá bom, Felipinho. Tá valendo. Hoje não deu para ele. É maquinetor golpista. É companhia do Tico de Herculândia. E o trabalho atento dos nossos anjos da arena. Valeu, Tião. Valeu, Jorginho. E valeu, paraquedas. Queria pedir as energias positivas de você que está em casa assistindo nesse momento. Afonso Júnior Quintino. Ontem nós falamos um pouquinho da história do Afonso. Cara, e o que o Afonso recebeu de ligação, de telefonema, de ajuda, é prova que a nossa comunidade do rodeio é simplesmente solidária. E hoje eu vou torcer muito. Hoje eu não vou falar muito não, Rodrigo. Vou deixar por conta dele. Porque ele é bom no Toro demais. O que você pode falar do Toro, Rodrigo? Rapidinho. Toro contratempo. Tem duas saídas dentro do campeonato. Duas paradas. Um dia girou para a esquerda, outro dia para a direita. Com você, Goiano. Ele é Afonso Júnior Quintino e São Luís dos Montes. Vamos ver o campeão de lá no Goiás. É contra a B. O Toro bem a luz. Organa na vida e na balança de confusão. Afonso Júnior Quintino. Ele não está para ganhar. Ele não está para vencer. 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 Afonso Júnior Quintino. O Toro Júnior Quintino, no contratempo, deu mostra para mim. É disso que eu estou falando. Esse sim é o Afonso Júnior Quintino que a gente conhece. Olha a gana. Olha a vontade quando o Toro entra na canhota. Eu sempre digo, ele é um dos mais esporiadores que a gente tem dentro do rodeio brasileiro. Vai esporiando. Vai estimulando o Toro através das esporas. Faz uma grande apresentação, sem dúvida alguma. Até para tirar o peso das costas, Afonso. Está valendo, boiadeiro. Parabéns. O Afonso não tinha nenhuma parada, mas ele precisava somar pontos para o ranking do campeonato. Com essa montaria. Nesse momento, ele soma 88 pontos da montaria. Se ninguém fizer uma nota maior do que 88, ele ainda vai levar mais 250 pontos de bônus, que vai levar ele lá em cima no ranking, Rodrigo. Um detalhe curioso do Afonso, você sempre fala que ele é um dos maiores esporiadores do Brasil. No duelo contra a equipe Rosetta, a gente escolheu o Toro Tocaia para ele montar e a gente falou, Afonso, não esporia porque ele trupica à frente e pode te tirar do assento. Falou, Rodrigo, eu não consigo. É automático. Na hora que entrou na esquerda, ele já entrou chutando. Realmente é talentosíssimo que ele volte a viver um bom momento dentro do rodeio. Tem cowboy pronto no brete. Vitor Manuel Dias, ele obteve a melhor nota da primeira noite. Nesse momento, ele está na sétima posição. Está 174,25 pontos atrás da liderança. Porém, ele precisa chegar até o quinto para garantir vaga na disputa final. Vai num Toro extremamente difícil, hein, Rodrigo? Toro restrito derrotou o Inkson Henrique na última etapa do campeonato, mas a favor do Vitor, a mão que ele segura a corda americana, a mão direita. Isso pode favorecer ele, porque esse Toro dá um pulo e gira muito forte, gira pesado. Para o lado direito, a favor da mão a qual ele segura a corda americana. Esse garoto é talentoso. Para cima, Vitinho. Ele já está no jeito, o Vitor Manuel Dias. O Toro é restrito, o Toro do Tico de Orculândia. Vem lá de Salis, o portão da burguesa. Já começou para ele. Foi para frente e voltou. O Toro vai pulando, cortando a roda. Agora veio na mão dele. Joga o braço. Gota no boi. Gota no boi. Aí ele mais deu os oito segundos. Parabéns. Toro complicado, Toro restrito do Tico de Orculândia. Mas vence os oito segundos, Vitor Manuel Dias. Vitinho é um competidor de muita raça. E olha como o Toro restrito tentou dificultar a vida dele. Toro que dá um pulo e ameaça girar na direita. Mas veja que ele patina com as patas da frente, a pata dianteira. E perde um pouco ali do embalo. Alinha um pouco. No finalzinho, próximos oito segundos, ele entra girando. E olha a força que o Vitinho faz para buscar o pulo dele novamente. Consegue os oito segundos. Vai ser avaliado. Aguardando nota. 85,75 pontos. Assume a quinta colocação. O branco vem com o Toro pequeno. Esse Toro só roda na esquerda, como rodou ontem, Rodrigo? Derrotou ontem. Rogério, nas suas primeiras apresentações dentro do campeonato, ele costumava girar para a direita. Mas ontem, ele teve uma de suas melhores saídas dentro do campeonato, girando para a esquerda, ao derrotar o Vitor Manuel Dias. É um Toro que o branco não pode esperar lado, mas ele tem experiência. Sabe como se comportar nos momentos de pressões. Já viveu intensamente aí, grandes emoções dentro do rodeio brasileiro. Afinal, campeão de Colorado, campeão de Barretos, campeão do Circuito Rancho Primavera. Tudo que ele tinha para viver dentro do rodeio brasileiro, ele já viveu. E tem capacidade de sobra para fazer uma grande apresentação. E ir em busca da sua 15ª fivela dentro do campeonato. Vai lá, branco. É hora de ir para cima, doutor pequeno. Ele é Rafael Ribeiro, é o pecuarião de Muritinga do Sul. O touro é pequeno, o touro do Tico de Orculândia. Vai para cima do boi, branco. Rafael Ribeiro de Muritinga do Sul, do pequeno do Tico de Orculândia. Abril, é o primeiro touro que pula alto, pula explodido. Ai, ai, ai. Caralho, todo difícil, complicado, o touro pequeno não deu para Rafael Ribeiro. Rapaz, branco, dá uma olhada na televisãozinha do cego ali de replay e dá uma olhada aqui, saída do touro pequeno. O touro vem crescendo de produção a cada dia. Touro grande, touro que pesa mais de 1.200 quilos. Mas é até difícil dizer que uma máquina dessa tem essa velocidade, esse pulo. Ainda tem gente que diz que é animal de rodeio maltratado. Volta de novo lá para mim, Mariotto. A altura que ele ergue as mãos para entrar girando, ó. Ali sim, pulo, coice, giro, velocidade. Olha lá, rapaz do céu. Branco? Não caiu à toa não, boiadeiro. Hoje, o touro pequeno vai dar muita alegria para o meu parceiro Tico, que está assistindo ao vivo as emoções do rodeio lá na cidade de Herculândia. Deu touro pequeno na pista do CRP. Nós vamos agora ao sorteio da disputa final. Cinco cowboys já estão na pista. Cinco competidores que somaram a maior quantidade de pontos que vão enfrentar essas cinco máquinas de pulos. Vamos ver o que ele. Número, esse é o sorteio. É assim que funciona. Número um, do rei da balada do Tico. Ô, Kenny, você está com um energético aí? Deixa eu ver. Mostra ele para frente aí. Aí, ó. Big power. Gostoso? É bom demais. Vai dar uma força para o Kenny. É o branco. Rafael Ribeiro. Acostumado às disputas finais. Tem todos duros ali dentro da cumburra. Tem touros bons demais ao branco. Vamos ver, branco. Número cinco. Tirou a sorte grande. Junto com o Big Power, ele vai montar no touro fuzileiro. Touro da companhia do Tico de Herculândia. Gostou, branco, do sorteio ou não? É. O mundo é... Olha, gira mesmo, né? Ontem ele indo embora e falou, rapaz, já pensou se eu acho holandês amanhã, hein? Aí, branco. Bruno Roberto estreando e já garantindo vaga da final. Parabéns, Bruno. Aí, vamos ver que ele pode levar o título de campeão ainda. Tem que pegar um bom touro e parar os oito segundos. Tem umas máquinas de pulo ali. Vamos ver. Touro que o Bruno Roberto de Restinga vai se apresentar. Número... Quatro. Máquina. Na direita, Bruno. Na mão. Touro diferente. Touro da companhia do Nestor Abreu. Nathanael Biribili. Quarto colocado até agora. Agora sobrou umas pedreiras lá dentro, menino. Ele fala que só monta touro duro na final. O que será que vem, Biribili? Ele gosta de contra a mão ou não? É, Biribili. Número... Está até meio amassando o papel para tirar o sorteio. Número três. Torno nocaute. Torno nocaute. Torno da companhia do Tico de Herculândia. Por que ele está comemorando, Rodrigo? Ele fugiu do trem fantasma, hein? Trem fantasma. Está lá dentro da cumbuca. Ninguém quer a pedreira. Vamos lá, então. Quinto colocado. Vitor Manuel Dias. Para a câmera, então, Vitinho. Sobrou encrenca para o competidor de Sales. Touro trem fantasma. Touro da companhia do Nestor Abreu para Vitor Manuel Dias. O Vitor Manuel Dias fez a melhor nota do primeiro round. Nesse momento ele é o quinto colocado. Ele está 88,5 pontos atrás de Kenny Roger de Oliveira. Torno trem fantasma. Foi o touro que o Cladson Rodolfo montou na última etapa e levou o título de campeão. Toro duro. Toro extremamente difícil. O Vitinho é destro e normalmente esse touro vai na canhota, né, Rodrigo? Toro que impulsiona bastante a garupa. Trabalha muito com a frente. Chacoalha muito a cabeça. Para cima, Vitinho. Vamos para mais uma disputa final do Circuito Rancho Primavera. Valendo a segunda etapa na temporada 2021. Vitor Manuel Dias, ele de Sales, São Paulo. O touro é trem fantasma, touro da N.A.Bus. Portão é da Cerveja Burguesa. Já começando para ele a disputa final. Que touro, 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 trem fantasma. Infelizmente não deu para Vitor Manuel Dias. Realmente a saída desse touro trem fantasma é forte demais, ó. Touro joga o calpão aí para fora. Olha como é aquele balango chifuaz que pegou ali no Vitor. Soltou a corda. Desceu na boca da cancela, como a gente diz. Hoje infelizmente não deu para o Vitinho. É máquina, é touro trem fantasma. É touro noitinho. 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 Quarto colocado até agora. Touro noitinho. Estouro pertencia ao plantel da Companhia Califórnia. E foi adquirido pela Companhia do Tico de Herculândia. E aí o Biribili, 87 e 25. Estouro roda na esquerda ou na direita, Rodrigo? Na direita. Então, vai na mão do Biribili. O Biribili foi campeão lá na cidade de Oriente, junto com o Cabeludo Eventos. Foi campeão lá na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, terra do meu companheiro Edson Marreiro. E faturou uma das lives do ZRP. Está montado, Biribili. É para e pula para a ponta. Ele é Nathanael Henrique Biribili. Já pediu a porteira do touro nocaute. Nathanael Henrique Biribili vai trabalhando, acompanhando o boi. Sensacional. Sai fora daí. Bandeira, bandeira vermelha na pista. Bandeira vermelha na pista significa que os juízes flagraram alguma irregularidade. Nós vamos então ao replay, para tentar ver se no replay vai dar para ver. Um pulo forte e a mão direita tocou no cupim do touro. Deu para ver exatamente. Foi na largada. Volta de novo, Mariotto. Para a galera de casa ver direitinho. Olha a mão esquerda, mão de equilíbrio. Abre a porteira. O touro dá uma arrancada forte demais. Puxa o Biribili para frente. E aí para se proteger até, ele leva a mão no cupim do touro. E aí não vale. Não vale tocar em nenhuma parte do touro, dizem as regras do rodeio. Infelizmente é considerado o apelo. Por consequência, nota zero ao competidor Nathanael Biribili. Deu touro da companhia do Tico de Herculândia. Touro nocaute. Está aí um encontro esperado dentro do rodeio brasileiro. Touro bom demais que vem na direita. E o Bruno está com fome de boi, Rodrigo. O diferente detém a maior nota dentre os touros até o momento. Avaliado com 46 pontos ao derrotar Newton Batista. Mas em cima dele, um dos grandes nomes do rodeio brasileiro. Bruno Roberto tem montado demais nos últimos anos. Foi um dos grandes destaques da equipe Rosetta. Mas hoje vai começar a brilhar dentro do circuito Rancho Primavera. pois embaixo dele, um touro que pode projetar uma nota histórica para ele mostrar aos seus netos daqui a 40 anos. Para cima, Bruninho. O touro é diferente. Para cima, irmão. Para cima, irmão. Confiança, Bruno. Confiança. Confiança. Confiança, Bruno. Grande show na pista do circuito Rancho Primavera. E o estreante Bruno Roberto contra o touro de Florenti, que convém estreia da companhia Nibus. Olha que touro de show. Olha que passagem fantástica. Com as imagens do nosso CRP TV. A teoria do Bruno. Como é que o senhor é bonito na perna direita. E a técnica do cowboy. Cintura molinha, jogando o corpo para dentro. Braço para cima. Peito estufado. Uma grande apresentação na pista do circuito Rancho Primavera. Estou ansioso para ver a nota. Eu acho que ele vai assumir a liderança da competição. Eu acho que ele vai pular na ponta e jogar pressão para os demais cowboys. Aguardando a avaliação. É a maior nota de todo o rodeio. Boa, Bruno. No ano, 91,5 pontos ele é o novo líder. Rafael Ribeiro. O branco. Pecuarião, como a gente fala. Já faturou 14 etapas do circuito Rancho Primavera. Em 2018, levou muitas delas e levou o título de campeão do CRP. Pegou um dos melhores touros da final. Nesse momento, ele está 90,25 pontos. 90,5 pontos atrás da liderança. Atrás de Bruno Roberto, que jogou a pressão para o Rafael Ribeiro. E jogou a pressão para Kenny Roger de Oliveira. O branco está a bordo do touro que ele gostaria de montar na noite de hoje. O touro terrorista é muito firme. Sempre numa batida muito boa. Um touro ágil. Costuma girar a maioria das vezes para a direita. Tem as características perfeitas para o nosso campeão. Fazer uma grande exibição em busca de mais um título. Para cima, Pecuarião. Ele é Rafael Ribeiro. É o branco de Muritinga do Sul. Ele vem na disputa. A disputa final do touro fuzileiro. O touro do tico de Herculane. O portão mearia na caldrecha porã. Já começou para o branco. A disputa final do fuzileiro. O touro é duro demais. Vai em cima dele. Ele está o branco. Rodando na mão dele. Força da mulher. O chão do branco. Sai fora daí. E aí o branco comemora mais um final de semana na disputa final. O branco. A semana vai render mais do que a semana passada lá, cara. Hã? Aí a competência do nosso campeão do CRP. Touro bom. Touro de show da companhia do tico. Touro firme. Touro honesto. Touro na direita. E aí o Rafael Ribeiro buscando sempre estar bem posicionado. Porque os juízes avaliam isso. Avaliam também a postura do cowboy em cima do touro. Precisa parar. Precisa parar certinho. Precisa parar bonito. E o branco fez. A galera dos nossos anjos da arena, cara. Queria agradecer a galera da Pererê. Que está fazendo esses uniformes aí fantásticos e lindos demais. Primeira grande apresentação do branco. E depois, olha como é que os três salvavidas estão atentos e bem posicionados ali. O cowboy para um lado, o touro para o outro. Parabéns aí aos nossos anjos da arena. Trabalhando o Jorginho para a queda. E o Tião Miura em nome da Pererê e em nome da grife. Os vaqueiros. O branco obteve a nota 89 pontos. E ele pula para a segunda posição. E agora, nesse momento, o Kenny Roger de Oliveira está na terceira posição. Se ele parar, ele leva o título de campeão. Se ele cair, vai ficar na terceira posição. Toro bom demais. O homem está amarrando a mão. Ele quer mais um título de campeão aqui em Assis. Vou repetir. A ficar no ano de 2019. Ele saiu daqui montado num automóvel zero quilômetro. O campeão do circuito Rancho Primavera em 2015. É sim, é esse aí. É esse aí que montou com o tornozelo quebrado numa etapa em Herculândia. E depois veio para a final disputar com o Lucas Divino. É a volta do fenômeno a bordo de um dos grandes touros do Brasil. É com você, Kenny. Ele é Kenny Roger de Pereira Barretos, o rei da balada do Tico de Herculândia. Kenny, Kenny Roger vem para a disputa final. Se parar, é o campeão. Rei da balada. Rei da balada, o torno do Tico de Herculândia. Começou para Kenny Roger. Começou para Kenny Roger. Disputa final. Tota do gol, tota do gol. Toro, 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 vem na balada do Tico de Herculândia. E 10 mil de novembro para Kenny Roger na noite de hoje. Para ver o momento exato que escapou e que o Kenny perdeu o contato. Toro foi na mão, foi onde ele gosta. Olha ali, como é que ele perdeu um pouquinho, Rodrigo. Afastou da corda, o Toro jogou ele para fora, ele não conseguiu voltar para dentro. Foi puxado para dentro da roda e não conseguiu os oito segundos. O Kenny foi para cima do rei da balada, mas olha o que esse touro aprontou com ele. Coloca a cara para fora e vai girar para a esquerda. E já coloca o Kenny para frente. Olha como ele tenta usar a corda americana e empurrar o tronco para trás. Ele tenta socar a corda, mas ele não consegue. O touro vai aumentando a intensidade dos pulos. Ele não consegue reposicionar o excelente touro, rei da balada, da companhia Tico de Herculândia. E derrota um dos maiores nomes do nosso esporte. E ele estreia com chave de ouro na pista o campeão da cidade de Restinga, São Paulo. Bruno Roberto Silva é o campeão da segunda etapa do CRP temporada de 2021. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri